Vocês conhecem, claro que conhecem, evidente que conhecem, o colunista Celso de Rocha Barros. Na verdade está errado. Celso Rocha de Barros, para ser mais preciso. Certamente você conhece o colunista Celso Rocha de Barros. Ele já escreve na Folha de São Paulo há um bom tempo, uma das mentes mais lúcidas do jornalismo, da análise política brasileira. Gosto muito. Por que eu gosto dele, cara? Além da lucidez da análise, ele tem uma ironia, ele é engraçado, ele sabe colocar humor de forma muito bem perspicaz, muito inteligente. Sou um grande fã do texto dele, do tipo de reflexão que ele coloca. Para quem não sabe, deixa eu compartilhar a tela agora, que aí você já vai saber. Compartilhar a tela, compartilhar. Vai entrar agora. Aqui a carinha, ele é servidor federal. A pergunta que todos fazemos. Quem vai deletar Bolsonaro? Escândalos do ex-presidente começam a andar como andavam escândalos nos governos menos blindados. O texto é de segunda-feira, viu gente? Aqui. Você vê. Um texto de segunda-feira. Na verdade, sábado. Eita, é que eu que li na segunda. Um texto de sábado que continua super pertinente. Deve ter saído na Folha impressa de domingo, né cara? E estamos aqui pra lê-lo. E depois eu queria contar com sua reflexão, viu? Com o caso da falsificação do registro de vacina, os escândalos de Jair Bolsonaro começam a andar como andavam os escândalos em governos menos blindados. Agora é ver quem vai delatar. Em outros governos, a coisa começava como uma denúncia pela imprensa ou pelas autoridades. A denúncia gerava desdobramentos políticos, como CPIs, quedas de ministros, inquéritos, delações premiadas, mobilizações de opinião pública e até pedidos de impeachment. A turma do Jair chegou ao poder pisando nas ruínas do sistema político, destroçado pela Lava Jato. Aprenderam a lição. Os partidos tradicionais haviam tolerado democracia demais, liberdade de imprensa demais, investigações demais, autonomia institucional demais, transparência demais. Veja você. O que os governos do PSDB e do PT ofertaram às instituições voltaram contra elas, contra aquelas forças políticas. Logo, o bolsonarismo entrou pautado numa situação de blindagem, que é o termo que ele usou aqui. Governos menos blindados, ou seja, os governos do PSDB e do PT, do PT em especial, do Temer-Iden, estavam muito menos blindados. É disso que ele tá falando. Democracia demais, liberdade de imprensa demais, investigações demais, autonomia institucional demais, transparência demais. Mas o skin care da Michelle tá deficitário, hein? Olha aqui, rapaz. Vocês viram a Michelle fazendo skin care, né? Provavelmente de peroba, claro. Madeira assim, pau assim, precisa de muita peroba, né, velho? Skin care de peroba, no dia 3 de maio, dia 23. Ê, Bolsonaro, é novinha essa foto. Eu jurava que era mais velha. Sabe a música do Fines Africai? Você me fez envelhecer um ano a cada dia? Envelhecendo. Olha aqui, cara. O skin care da Michelle não adiantou de nada. Isso aqui é tudo tensão acumulada. Isso aqui é tudo medo. Ansiedade. Olha aqui, cara. A pele. A gente sabe, o corpo diz, né, cara? Olha aqui a caspa com gumex, cara. O olhar pra baixo. Uma cara clara da... Rapaz. Fudeu, velho. Porra. Aquela, olha. A cara de quem sabe. Que deu errado. Lábios mordidos pra dentro, cara. Linguagem corporal pura, cara. Muita coisa somatizada. Veja você, velho. Veja você. Ele saindo de casa. Após a operação da PF. Depois de tomar o baculejo. Você toma um baculejo. Levam o celular dele. Porque ele falou que não vão levar meu celular. Levaram. E olha a cara. Você me fez envelhecer um ano a cada dia. Fines africais. Vocês têm que ouvir isso. Os bolsonaristas estavam decididos a não repetir o erro. Blindaram-se com os militares. Fizeram guerra à imprensa e ao STF. Aparelharam o Ministério Público e à Polícia Federal. Compraram o Congresso com orçamento secreto. Suas relações suspeitas preferenciais foram com os países árabes. Que só não são menos transparentes que a Coreia do Norte. Tudo isso com um toque de gênio. Com apoio de Sérgio Moro. A face pública da Lava Jal. Escreve ou não escreve bem pra caralho. Eu falo que ele escreve bem, cara. Com essa proteção. Os bolsonaristas conseguiram evitar que as denúncias virassem CPIs. Ações da PGR. Processos de impeachment. Assim, o ouro dos pastores no MEC. A fraude na compra de vacinas. O próprio orçamento secreto. Todos saíram do noticiário. E foram morrer as colunas de opinião. Inclusive nesta. O que ele tá falando aqui, gente? Não aconteceu aquele desdobramento institucional que ele falou. Aqui anteriormente. Quando o escândalo acontecia. CPI, queda de ministro, inquérito, delação premiada. Mobilização da opinião pública. Até pedido de impeachment. A denúncia que surgia pela imprensa ou pelas autoridades. Como ele aparelhou tudo. Contando com a benção de Sérgio Moro. O que acontecia? Aqui. Ações da... Conseguiram evitar que denúncias virassem CPI. Ações da PGR. Processos de impeachment. Ouro dos pastores do MEC. Fraude na compra de vacinas. O próprio orçamento secreto. Todos logo saíram do noticiário. E foram morrer nas colunas de opinião. Inclusive nesta. Inclusive em vídeos aqui no canal. Vocês que me acompanham aqui no canal. Sabem que essa pauta aqui é diária. Se o mesmo tivesse acontecido com o mensalão. Ele teria sido só uma história sobre fraude nos Correios. Olha que exemplo maravilhoso. Se não tivesse andado. Tivesse morrido ali no primeiro momento. É uma fraude nos Correios. Se o mesmo tivesse acontecido na Lava Jato. Na Lava Jato. Ela teria sido só uma história sobre lavagem de dinheiro usando posto de gasolina. Quantas camadas pra frente não tem no escândalo das vacinas? Quantas camadas pra frente não tem na história das joias? Quantas camadas pra frente não tem na história da corrupção das vacinas? Um dólar por dose. É disso rapaziada. Quantas camadas pra frente não tem na história do ouro? Da propina dentro do MEC? Nós não sabemos. A gente ficou na superfície. Na ponta do iceberg. O mensalão, o Lava Jato tiveram a possibilidade de avançar para além da ponta do iceberg. Porque tinham governos que respeitavam o mínimo dessa institucionalidade. Como o Celso colocou lá atrás. Agora, Jair não é mais presidente. O golpe de 8 de janeiro deu errado. E muita gente tem passado, que tem passado bolsonarista para limpar com gestos de independência. Deixa eu melhorar a minha leitura que não ficou boa. Agora, Jair não é mais presidente. O golpe de 8 de janeiro deu errado. E muita gente tem passado bolsonarista para limpar com gestos de independência. Ou seja, o cara tem que falar que não era bolsonarista, né? Opa, tem que ser independente agora, porque senão fodeu, né? A denúncia de falsificação de registro de vacinação não está com cara de quem vai morrer no berço. Não está mesmo. Pelo contrário, já começou a se desdobrar. Entre as provas colhidas pela polícia está um áudio do ex-major Ailton Barros para ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, em que propôs um golpe de Estado em dezembro de 2022. Se as coisas voltarem a funcionar como antes, vamos assistir a uma progressão de prisões, com fiscos de celulares, novas provas, novas denúncias, até que alguém faça delação premiada. Aí acaba para Bolsonaro. Está errado? Está certíssimo. Exatamente. Agora a gente vai testar as instituições de verdade. Por enquanto, os dois principais candidatos a delator são Mauro Cid e o ex-ministro da Justiça, Anderson Toys. Ambos devem pegar cadeia longa, cadeia dura, se continuarem protegendo Bolsonaro. E a questão começa a se impor. Por que fariam esse sacrifício? O golpe deu errado. Jair ficará inelegível. Os políticos que pretendem sucedê-lo, como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, vão gastar capital político tentando tirar Anderson Torres ou Mauro Cid da cadeia? Os militares vão se meter nisso? Claro que a resposta é não para todas as perguntas. O golpe deu errado. Jair vai ficando elegível. Não tem perspectiva de poder pela família Bolsonaro. Tarcísio de Freitas e Romeu Zema vão querer enfiar a mão nessa cumbuca? Não me aparenta. Não me aparenta. Enfiar a mão nisso por quê? É muito fácil entregar a cabeça de Anderson Torres e Mauro Cid que peguem uma cadeia longa e dura. Qual a forma de escapar? Meu filho? Minha filha? Qual a forma de escapar de uma cadeia longa e dura? Delatando. Delatando Jair Bolsonaro e família. E aí, olha... Eu vou falar um trem sério aqui. Foi um insight, aquela faísca, uma fagulha de uma ideia que me veio agora. Talvez esteja numa disputa mano a mano entre Anderson Torres e Mauro Cid. Um dos pressupostos da delação premiada, qual é? Você informar as autoridades algo que elas não saibam. Certo? Você não pode delatar algo que o cara já sabe. O promotor já sabe. O PF já sabe. Você tá maluco? Ah, foi um mordomo. Não, mas disso já sei. Eu quero saber o que que levou um mordomo. Não, não. Mas eu não sei, não. Então não é delação. Olha o pulo do gato aqui. Olha que, assim... Tá rolando, sabe aquele faroeste, assim, de que elas... Quem atira primeiro? Quem atira primeiro? Se Anderson Torres e Mauro Cid gozarem do mesmo nível, do mesmo patamar de informações, quem falar primeiro, de forma obrigatória, entrega o outro pra uma cadeia longa. Ou Mauro Cid, ou Anderson Torres. Só se Mauro Cid, que gozava de muito mais intimidade da família Bolsonaro, souber de coisas muito mais profundas do que o Anderson Torres sabe e é provável que saiba. E é provável que saiba. Eu, na pele dos dois, o Anderson Torres já tá numa situação mais trágil. Porque se o Mauro Cid abre o bico, talvez ele entregue tudo que o Anderson Torres já saiba e ele não tenha elementos para acrescentar numa delação premiada que seja aceita pelo Ministério Público Federal ou pela Polícia Federal. Cês entendem a dinâmica disso? Anderson Torres? Ah, se eu fosse consultor de imagem ou consultor jurídico seu? Abre a boca agora e entrega tudo, filhote. Chuta essa bola pro gol, porque o Mauro Cid deve ter elementos que você não tem pra se safar. Você não tem. Você foi agora dar um beijo nas suas filhas, velho. Tá maluco? Vai salvar Bolsonaro por quê? Eles não têm perspectiva de poder. O Tarcísio e o Zema, caso vençam, não vão tirar vocês da merda. Rapaziada, rapaziada, fodeu. Depois que fodeu, velho, é minimizar danos. Política de minimizar danos. Mas quem sou eu, né? Não recebo um real pra falar, pra aconselhar o Anderson Torres. Se vira aí, brother. Se vira. É sempre possível, porque tem gente aí que pode ter rabo preso na história do golpe. Mas os delatores, em potencial, não parecem confiantes. Os bolsonaristas cometeram crimes de maneira tosca, de maneira mal disfarçada, porque contavam com o golpe. Contavam que não sobraria estado de direito para investigá-los. Semana passada ficou claro que sobrou mais do que eles esperavam. Veremos se será suficiente. Pode falar, meu velho. Pode falar, minha filha. Textão, hein? Que testaço do Celso de Rocha Barros. Celso Rocha de Barros. Ô, Jesus. Como é o nome dele? Textaço. O que você achou? Quero pegar a opinião de vocês agora aqui. Rapaziada, eu pinto por aqui pra falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade pra você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado? Ou aquela fita de videocassete antiga que está lá sendo mofada? Pois é. Os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você. Eu vou te falar o porquê. Pensa o seguinte. Muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link pra você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material pra um primo seu que mora nos Estados Unidos, pra um parente que está morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive pra assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos um giga. Então, um pendrive de 16 giga cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só pra te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, pela fita cassete ou aquele DVD, de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal, um almoço em família. E talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que, infelizmente, partiram. Então, tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali. E pense, daqui a 100 anos, esse será o registro pro seu filho, pro seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que, infelizmente, não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peço um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital. E as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor. Transcrição e Legendas por Quintena Costa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma